Pouco, pouco, como? Pouco, pouco, pouco. Ah, Maria, não consigo falar isso. Já pensou falar isso daí com a boca cheia de farinha? Já pensou? Que legal. Vamos falar com a boca cheia de farinha. Não consigo falar o seu, o pano da professora Marta. Como que é? Como que foi? Minho, 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 minho. Trabalhando assim como eu da Marta. Minho, 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 minho. Ótimo esse também. Vocês estão me escutando do normal? Agora? Estou colocando o fone, sim? Então, olha, inclusive, quem vem acompanhando as aulas de arte, essas nossas últimas aulas de arte, que a gente estava falando sobre teatro, nós fizemos muitos trava-línguas. Fizemos uma brincadeira, inclusive, do NBS. Foi, Melissa? A Melissa fez o vídeo da taxa de NBS. E lá no finalzinho tinha trava-línguas. E nós fizemos outros, fizemos outros, outras brincadeiras de trabalho. É só pesquisar lá os nossos questionários. Bom, crianças, é muito bom ver vocês, ver as professoras também, que a gente sempre morre de saudade. E agora a gente vai começar a aula de arte, ok? Como é que eu vou começar? Semana passada, semana passada, a gente vai começar a aula de arte, tá? Essa parte dos atrevidos. Porque nós já estudamos música, dança. E agora nós estamos estudando arte visual, tá? Arte visual. Cara, é a aula, Luiz. Eu mostrei para vocês um vídeo de um artista, do Fique Muniz. Nós conversamos sobre as obras de vocês, porque lá no comecinho da quarentena, eu pedi dois exercícios para vocês. Porque eu falei, ó, lá no final do ano eu vou querer esse exercício. Teve gente que não fez, mas ainda pode ser feito, tá? Sem problema nenhum. Que foi o desenho do diário de quarentena, né? E o caderno de colagem. Então, semana passada, nós vimos o trabalho da Melissa, da Ana Alícia e de outros alunos que eu não lembro agora, tá? Semana passada, nós conversamos sobre esses trabalhos. Então, quem ainda não fez o caderno, o diário de desenho de quarentena, pode começar a fazer, tá? Lembrando que não é só desenho, tá? Pode ser colagem, pode ser pintura, pode escrever, porque tem gente que adora escrever, tá? Então, e o caderno de colagem, que eu pedi para fazer colagens, a Melissa fez, outros alunos fizeram também, inclusive fizeram por categoria. Fizeram, por exemplo, uma colagem só de tecidos, colagem só de papel, colagem só de lacinhos, tá? Então, eu lembro que eu havia falado que no final do ano eu ia precisar, e nós vamos precisar, nós estamos precisando, ok? Então, agora a gente está trabalhando arte visual. Esse último bimestre, a arte é visual. Então, só para eu fazer uma... relembrar aqui. Arte visual é toda aquela arte que eu posso apreciar somente através da visão, né? Então, nós vimos que pode ser o quê? Desenho, pintura, escultura, fotografia, são aquelas artes que eu só posso apreciar através da visão. Então, vocês... A gente até conversou também sobre... E aí? Como é que um deficiente visual faz? Lembra que nós conversamos sobre isso na aula passada? Então, hoje em dia, alguns museus estão preparados para receber pessoas com deficiência visual e também auditiva. Mas principalmente visual, já que a gente está falando de arte visual, né? Que eu só posso apreciar através da visão. Então, um deficiente visual, como é que ele faz? Alguns museus têm uns alto-falantes que você chega no museu, coloca o fone e alguém vai guiando o deficiente visual e naquele fone está a narração sobre a obra, sobre o museu, tá? Então, naquele fone tem um áudio narrando, falando sobre o museu e sobre as obras. Essa é uma forma que os museus encontraram de inserir as pessoas com deficiência visual. Outra coisa também que alguns museus fazem, inclusive a Pinacoteca de São Paulo, que nós já visitamos, alguns alunos aqui do grupo já visitaram, lá na Pinacoteca, eles têm maquetes de algumas obras. Então, o deficiente visual chega e pega naquela maquete para saber como é que é a forma daquela pintura. Agora, só para lembrar, quando eu chego no museu, eu posso tocar nas obras? Não, não. Não pode, né? Não pode. Então, por isso que alguns museus fazem maquete das obras para que o deficiente visual possa chegar e possa tocar e sentir, ah, aqui tem uma forma, nessa pintura tem uma forma assim, tem outra forma, tem outra forma. E a textura, lembra que nós falamos de textura? Textura é tudo aquilo que eu posso sentir com o papo ou com o paladar. Por exemplo, eu posso sentir aqui a textura do meu cabelo, a textura da minha pele, a textura da minha roupa, e se eu como um pedaço de carne, eu sinto uma textura que é diferente de um pedaço de bolo, principalmente se o bolo for da dona Cida, que é um bolo bem macio, Então, textura é tudo aquilo que eu posso sentir com o tato e com o paladar. Numa pintura, já que eu não posso tocar, como é que eu posso sentir a textura? Apreciando, observando bem a obra. Então, eu observo bem a obra, aprecio aquela obra, para eu poder sentir. Por isso que também no meu, eu não posso correr, eu não posso falar alto, porque eu estou ali num espaço diferente. Eu não estou num jardim, eu não estou numa praça. Eu estou numa galeria, eu estou num museu, eu estou ali para apreciar as obras de arte. Então, eu preciso de foco, estipamento, atenção, para apreciar, aproveitar aquele momento e observar as obras. e ouvir as obras. Ok? Bom, foi mais ou menos isso que nós falamos na aula passada. E aí, nós falamos, eu mostrei um vídeo sobre o vídeo, que é um brasileiro, que hoje em dia é muito conhecido e reconhecido fora do país. Nós, inclusive, falamos sobre isso também. A arte é muito valorizada no Brasil. o Vicky Nhi, do Brasil, para ser reconhecido como artista, tanto que ele mora fora do país. Ele faz muito sucesso, ele fez muito sucesso lá fora, para depois ser reconhecido no Brasil. porque no Brasil, a arte, as artes dinásticas, que é o que a gente não sabe, que são pinturas, desenhos, elas não são muito valorizadas, não são muito valorizadas. Então, agora, a gente vai ver um pouquinho de outras obras do Vicky Muniz. tá bom? Vou compartilhar até a próxima vez. Espero que dê tudo certo. Eu vou compartilhar com vocês. Tia. Pode falar. Eu ouvi a Laura desde o celular. No TikTok. Oi? Eu vi a Laura no TikTok. Você viu a Laura no TikTok? Tava com o celular. Obrigada. Entendi. Bom, vamos só esperar aqui um pouquinho, por favor. Eu ouvi a Laura. E a tela vai abrir. Tinha. 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 Ok, a gente treina. Ela treina. Bom, então, vejam só. Espera aí. Deixa eu ver se abre para você. Espera, Pia. Vocês estão vendo aí alguma coisa? Sim. Eu estou vendo uma tela de um notebook. Notebook. Beleza. Tá. Para o Marcos. Para a Marte. Vamos dar um notebook. Oi. Para o Luiz. Espera aí que vai abrir a imagem. Eu espero que abra. Bom, Tênis, enquanto isso, vejam só. Então, para começar esse teste, eu coloquei uma pergunta lá. Eu coloquei uma pergunta semana. A arte pode ser feita com tudo? Será que ela pode ser feita com tudo? O que é que vocês acham? A arte pode ser feita com tudo? Pode ser feita com tudo. Bom dia. Bom dia. Professor Marta. Boa história. Tá bom? Professora Marta. Aqui na escola não vai ficar aparecendo. Está compartilhando. Ah, tanto de coisa desdepurada. Nossa, mano, ele estava ruim, 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 ruim. Cadê eu acordei? Certo, né? Uhum. Antio elástico. Tem que comprar outro, né? Uhum. Ai, até vai E aí Meus amores, voltei E aí, estão me vendo? Sim Então tá, voltei Bom, então vamos ver aqui O que vocês acham? A arte pode ser feita com tudo? Sim Quem é que pode me dar um exemplo? A arte pode ser feita com vidro Pode ser feita com metal Isso Madeira, madeira, madeira Aí vejo Professor Pois não, pode falar Tem gente que pega lixo Pra fazer instrumento musical Olha aí Foram dados vários exemplos aqui A gente tá falando de arte De arte visual nesse momento Então a maioria falou de Materiais que a gente pode usar Numa arte visual E aqui Foi dado agora como exemplo Que tem pessoas que pegam Lembra quando a gente trabalhou com música? Que eu pedi pra sair Pra que vocês saíssem pela casa Experimentando os materiais de carro Pra tirar som Então vejam A arte Música dá pra fazer arte Brincando, dançando também Fazendo teatro Lembra que nós brincamos bastante de teatro Fizemos vários jogos Onde a gente utilizou objetos Que estavam ao nosso redor Então a arte dá pra se fazer com tudo Sim, música e várias outras Mas como a gente tá falando agora De arte visual Vamos focar na arte visual Seguinte Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui De uma forma diferente Porque o notebook caiu aqui Aí eu tô no telefone Então a gente pode usar Materiais naturais Como a argila, por exemplo Vejam aqui Professora Professora, tem uma argila até hoje Como a argila 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 é um material natural Né? Pode usar É Feito do lado É Né? Tem material Aqui Ó aqui A de clave É É verdade? Como esse O que mais? O que mais? Tradicionalmente a gente pode usar Tinta Né? O que mais? A gente pode usar Tecido É verdade? A gente pode usar Tecidos Para fazer arte 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 com vários Bateriais Vários Agora vejam O que eu quero que vocês pedem I? Todo mundo É verdade No meu É verdade Sim É Está aqui O que foi? Foi horroroso? Foi horroroso, é? Vai com o som. Luiz, para de ser multiplicante. Vai assistir a sua aula, Luiz. Agora na dança. Qual é a materialidade no teatro? Para eu poder ter o teatro, eu também tenho que ter o movimento, o movimento, a fala. Agora, na arte visual, o que é importante para a arte visual existir? Eu cheguei lá no museu. Para eu poder apreciar a arte visual, está lá o quadro. Por exemplo, eu tenho uma pintura. Para aquela pintura poder existir, o que ela tem que ter? O que é importante? Tem que pintar e fazer bonito, tem que inspirar da arte, pensar o que vai fazer. Maria Eva falou uma coisa importante, tem que pintar, sim. Mas presta atenção, Maria. O artista pintou. Ele colocou a obra lá no museu, lá na galeria. Está lá. Você chegou no museu para apreciar. Para aquela obra estar viva. O que é necessário? Eu cheguei ali e comecei a apreciar aquela obra. O que é necessário? Para eu poder perceber a obra. Ô, professora. Professora, é observar a obra. Observar? O que mais? Mas vejam, olha só. Quem é deficiente? Quem é deficiente visual e não consegue observar? Tem alguns museus que tem o áudio, como eu falei para vocês. O nome, a data. Então, tem a maquete. Calminha, presta atenção. Aí, olha só. Estou falando de áudio. Pode falar. Há alguns dias atrás, eu fui para uma exposição de carros antigos. Antigos. Algumas modos antigos. Que legal. Que é um bom de japonês. Um bom de japonês. É o Vinícius que está falando, não é? É, só eu. É legal ele estar falando sobre isso para a gente saber que há museus de diversas coisas. Tem museu até do sapato. Tem museu do computador. Tem museu de várias coisas. Essa exposição é lá em Santos. Foi lá em Santos? Ah, legal. Então, veja. Lá em Santos tem muita história. Tem. Sempre que a gente já passeou lá. Entre histórias. Passeou de bonde. Né? Uma rua. No Santos. Da minha cidade. No Santista, porque eu nasci lá. É, é. Então, é. Eu sou para ele. Elemento. Ó, então vamos aqui. Então, a gente está falando de arte visual. Né? Fiz lá a minha arte, coloquei no museu para aquela obra poder existir. Eu cheguei no museu e olhei. Por exemplo. Eu vou dar como exemplo aqui uma pintura que eu fiz. Olha só. Essa pintura aqui que eu fiz. Ó. Para vocês poderem apreciar essa pintura. Para vocês poderem observar essa pintura. O que é necessário? O que está sendo necessário? Vocês que têm o privilégio da visão. Precisa olhar para a pintura. Só que. Só que. As pessoas que não conseguem enxergar. Elas têm uma descrição por voz. Isso. Pode ter com a áudio a descrição por voz. Isso mesmo, Vinícius. Mas vejam. Nós que temos o privilégio da visão. A gente está olhando essa obra. Ela está parada aqui. Está na parede. Na entrada da minha casa. Então. Para ela poder existir. Qual é a matéria? Qual é a matéria? A cor. A linha. Que deu a forma. Sem isso. Eu teria alguma obra de arte aqui? Alguma pintura? Não. Então. Prestem bem atenção. A materialidade. Na arte. Na arte. Na arte. Para ela. Sem isso. Professora. Foi a senhora que fez? Hã? Foi a senhora que fez? Foi. Foi eu que fiz. Ó. Então. Sem a linha. Sem a cor. E sem a forma. Gostou? Eu fiz inspirada no artista. que depois vocês vão conhecer. Então vejam. Sem a linha. Sem a cor. E sem a forma. Eu não tenho uma obra. Já sei. Não posso apreciar. Então. Na dança. Na dança. É importante. Eu preciso do culturismo. Na dança. Eu preciso do culturismo. Na dança. Música. Eu preciso do som. Para que ela possa existir. Na arte visual. Eu preciso da cor. A linha. Da forma. Isso é a matéria da arte visual. É o que vai dar vida. Eu tenho aqui o artista. Que fez. O artista fez. Focou lá no museu. Mas para eu poder apreciar. Para aquela obra poder existir. Eu preciso da linha. Da cor. Da forma. Então. Essa é a materialidade na arte visual. Eu preciso do claro e do escuro. É isso que vai dar vida à arte visual. Sem isso ela não existe. Por isso o nome também é arte visual. Pode falar. Também tem que ter o material. Mas veja. Maria Eva. Isso aí são os materiais. As ferramentas. O que eu estou falando aqui. É da materialidade na arte. Aquilo que dá vida. Que é a matéria. Que é a essência. No caso. Na arte visual. É a linha. A cor. E a forma. E a música. É o som. Sem o som. A música não existe. A dança. Não tem o movimento. Nem que seja um movimento bem pequeno. Sem o movimento. A dança não existe. Gravem bem isso aqui. A realidade na arte visual. A linha. A cor. A forma. É isso que vai dar vida. A arte visual. Então. Vejam aqui. Olha só. Na aula passada. Eu deixei uma atividade. Para vocês poderem fazer. A Melissa. E a Maria Eva. Me mandaram a foto. Ok. Quem mais já fez aqui? Copiadora. Gabriel. Você lembra o que é? A minha irmã. Meio que me distraiu. Durante a história. Então. Eu não consegui ouvir. Eu vou falar aqui. O Gustavo Celino. Eu não sei. Você já fez, Gustavo? Você estava na aula passada. Não. Eu não fiz. Porque. Ah. Ah, tá. Estou confundindo. Então. Veja. Porque a aula. Professora. A aula já está terminada. A aula já está terminada. Melissa e Maria Eva. O que fizeram? Os demais irão fazer. Vão pegar o diário de desenhos da quarentena. Vocês vão pegar. E vão fazer um autorretrato. Lembra? Quem é que lembra o que é o autorretrato? Um autorretrato é que você tem pintura. É um desenho de você mesmo. Ou quando você tira uma selfie. Só de você. Selfie é um autorretrato. Então. Vocês vão fazer um autorretrato. Não. 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 Só que é o seguinte. No cabelo. No cabelo. Você vai fazer uma colagem. Para dar volume no seu cabelo. A Maria Eva fez o cabelo dela de lã. A Melissa fez o cabelo dela de macarrão. Vocês vão fazer um autorretrato. E no cabelo. Vocês vão fazer uma colagem. Então vejam. Por que eu estou pedindo isso? Porque isso tem relação com o artista que nós conhecemos na aula passada. Que foi o Vic Muniz. Então eu vou fazer o seguinte. No clestro. Eu vou colocar novamente o vídeo. Do artista. Olá. Nós conhecemos na aula passada. E lá no clestro. Vocês irão enviar a foto do autorretrato de vocês. A Melissa e a Eva já me enviaram. Vocês vão fazer no diário de desenhos da quarentena de vocês. Vão fazer. Tirar a foto e enviar pelo Fletcher. Tá bom? O autorretrato. Lembrando que o cabelo. Vocês vão fazer uma colagem. Tá bom? E eu vou colocar lá no clestro. Um vídeo do artista. Novamente. Quem não viu. Veja. Quem viu. Quiser ver de novo. E aí nós vamos falar sobre ele. Na próxima aula. De novo. Porque ele tem muitas obras de arte. Agora vamos ver. O Wilson. Levantou a mão para falar. Pode falar, Wilson. Quando você está abrindo o som. Laura, você já está com o seu som aberto? Não. Laura, também é com sua mão. Não. Eu estou lá, Lu. Pode falar isso. Está lá. Está de novo lá. Eu sei você. Então, Marcos Vinicius. Fale aí você. Wilson, tenta abrir seu áudio para você falar. Marcos Vinicius. Professora. Eu tenho um desenho aqui muito bonito. Eu posso mostrar? Claro. Pode. Pode. Então, isso aí já pode fazer parte do seu diário de desenhos da quarentena. que eu pedi lá no comecinho do ano. É que hoje eu não combinei de mostrar. Mas, semana passada, a analista mostrou. Mas, professora, eu fiz isso antes da quarentena. Na verdade, eu fiz um desenho de outra escola, só que eu errei as cores. Bom, gente, já passou do horário da aula. Vocês têm que descansar um pouquinho, porque vocês vão assistir o centro de mídias. professora, calma aí rapidão professora, também fiz um desenho deixa eu ver você lembra lá da escola? eu lembro lembra da sua tela? ficou linda tem que deixar a exposição aí na sua casa a minha mãe vai pendurar na parede então, qual é a devolução? vocês vão fazer um auto-retrato e nesse auto-retrato vocês vão fazer o cabelo e o material diferente vocês vão escolher a Melissa e a Maria Eva e a Maria Eva tá bom? professora, eu e minha mãe já temos planejado o que a gente vai usar eu e minha mãe já sabemos o que vamos usar ótimo, então tá bom então, o diário de presente o diário de presente o casal de presente vocês vão pegar um problema que vão formar matemática com texturas diferentes só tetra, só tetra, só tetra só botão a Melissa fez assim pode fazer também porque a gente tem areia a gente fez folhas, flores tá bom? eu não quero tomar mais tempo e mais tarde mais aulas tá bom? quem entendeu dá um joguinho aí o que eu falei hoje então tá bom nós falamos ó, o objetivo da aula a professora professora professora, eu só tenho um desenho na quarentena porque eu não tenho papel pra eu fazer dois anos não tem mas Marta o caderno o caderno o caderno o caderno professora Marta professora Marta professora Marta professora Marta aqui eles vão ter que entrar pro intervalo agora tá bom? pois é vão lá comer um na quarentena deles tá? tá, e os daqueles tem mais do que ok, eu já comi o mel eu já comi o mel vou ver se volta eu já comi o mel eu já comi o mel eu já comi o mel professora professora eu tenho outra coisa artística aqui eles falaram que era artística por favor esse neco aqui eu já comi o mel eu já comi o mel tudo pelo dela porque ela vive deixando o pelo pra trás Agora vocês vão descansar A aula tem Depois você vai Vai ser quanto tempo? Oi? Vai ser quanto tempo? Quanto tempo? A aula já tem meia hora Depois vocês vão ter o centro de mídia Às dez e trinta Tá bem Tomar uma aguinha Comer alguma coisa Tá bom? Mais tarde também tem aula Ok? Então hoje nós conversamos Sobre a materialidade na arte visual Ok? Beijos E até outro dia Professora, o centro de mídia vai ser desse link mesmo? Oi? O quê? Não O centro de mídia vai ser desse link mesmo? Não, o centro de mídia vai lá Pelo objetivo do centro de mídia Tá bom? É na... Não, o centro de mídia vai ser doski